Pessoal, com essa dica aqui, vocês vão coletar todos os recursos necessários aí, de qualquer vila aí também, usando a seguinte estratégia que eu usei de gigantes aí, e muito mais também. Siga o meu canal aí se você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Daí vou estar mostrando pra vocês, é uma estratégia super eficaz, super recomendo essa estratégia aqui, se você quiser coletar recursos e não ter destruído muita vila, beleza? Mas eu consegui completamente, 100% aí, usando essa tática aqui, não vou mostrar no vídeo pra vocês aí, mas assim, você pode estar fazendo, vai estar super eficaz aí, vai estar usando 20 gigantes, 85 arqueiras aí, é o meu limite que eu consigo usar aí também, não sei qual é o limite de vocês, mas pode estar usando aí esse combo também, se você tiver, mas assim, o nível de acampamento de vocês aí vai depender de quanto você usar, tá? Mas assim, daqui a pouco vou fazer uma conta aí, mas assim, vai ser, tipo, é... Uns 30% gigantes, 50% aí, na verdade, vai ser 30% gigantes, não, eu acho que é isso, mas assim, eu usei duas poções de cura, uma de cura e o efeitos de remoto nível 5, 27% de dano e 4.5 de taxa adequada, mas assim, não sei fazer a conta aí também do que eu fiz do acampamento também, mas assim, uma conta aí que você vai estar fazendo aí, dependendo do seu tipo aí, mas assim, você vai estar usando menos arqueiras, mais bárbaros e mais gigantes aí, vai estar sendo super eficaz, pessoal aí, mas tá, recomendo demais essa tática aí, beleza? Mas assim, é muito eficaz, e é a campeã real, nível 1, rei bárbaro, nível 33, rainha arqueira nível 33 e um grande guardião nível 27, pra você ter uma ideia. Segue o meu canal se gostou do conteúdo, curta e comenta, beleza? Falou, pessoal!